Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Temos na tela também uma provável escalação do Juventude, né? Eles chamam o Ju. O Juventude vem com o seguinte time, Juventude que é treinado pelo Marquinhos Santos, tem o Marcelo Carné no gol, Michel, o Vitor Mendes, o Foster e o William Matheus. Elton, Matheus Jesus, o Wesley e Paulinho Boia, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto. Esse é o time provável da equipe gaúcha. Bom, o Juventude tá sofrendo na tabela, tem como desfalques o João Paulo e o Iago, o Elton é o único pendurado. O Flamengo não tem nenhum pendurado, tá? Os desfalques do Flamengo a gente meio que já passou, né? O Rodrigo Caio preservado, o César com a questão do joelho, né? Que tá há bastante tempo se recuperando, ainda tá se recuperando dessa lesão mais complexa. E aí Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol estão cedidos às suas seleções. Provável time do Juventude, Túlio, assusta! Assim, com todo respeito aí aos... O que que é o torcedor do Juventude? Juventino? Juventense? Juventudiano? Olha o Juventudiano, eu vou chamar do meu jeito. Olha o Juventudiano, com todo respeito. Os Juventuders. Os Juventuders. Opa, mas assim, não dá, né? Por favor. Dá nem pra empatar com um time desse, né? Pô, Paulinho Boia, né? É um jogador que provavelmente pode marcar um gol, tá? O Paulinho Boia, pra rolar aqueles memes, aquela coisa que faz a alegria do antes. Era de São Paulo. É. O Boia, né? Então, assim, não dá, desculpa. É uma equipe aí que provavelmente vai brigar pra não cair. O Flamengo tem que vencer sem... Quem torce pro Juventude é Jaconeiro. Jaconeiro? Sim. Olha, eu acho que Juventudiano seria até melhor, né? Hoje é Juventudinense. Juventudinense. O mascote do Juventude é o Papo, né? Aí tem essa brincadeira do Papo também. O torcedor pode ser chamado de Papo e tal, mas é Jaconeiro... É o que é um Pato? Papo. P-A-P-O. É que nem o Cancão, o Cancão de Fogo, né? Do Juazeirense. Juazeirense, Cancão de Fogo, Juventude, Papo, né? São os mascotes do Papo. O mascote deles é um Papo, é isso? Não entendi. É o Papo. Papo. P-A-P-O. P de Penido. P de Poeta. Mascote do Juventude. Tem um negócio de Papo aí. É... É o Periquito, tá? Ah, é o Periquito também? O que tem de Papo? Eu acho que o apelido do mascote é Papo, não é? Deve ser o... Deve ser o... Peraí. Mascote, Juventude e Papo. Deixa eu colocar assim. Eu vi ali um periquito, tipo do Palmeiras, tá ligado? Ah, é. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Esporte, clube, torcedor e adepto. Os torcedores, eles chamam de Papo, Jaconeiro ou Juventudista. Então, Papo é como se refere aos torcedores. O mascote é um periquito mesmo. É um periquito. É um periquito. Tem alguma coisa, o Papo tem algum motivo aí. Não sei se é o apelido do passarinho, mas a gente pode procurar isso. Então, é o Papo, é tipo... A gente só chama de Flamenguista, Rubro Negro, não sei o quê. Ah, o Rafa é Flamenguista e tal. Então, é assim, ah, o cara é torcedor do... É o Papo, que seria o torcedor do Juventude. Feio pra caceta, né? Falta de criatividade do caramba também dessa rapaziada. Que, pô, Jaconeiro eu acho maneiro. Ah, o torcedor Jaconeiro, parece até italiano, né? Jaconeiro, Jaconeiro, é. Jaconeiro. Pô, Jaconeiro é maneiro pra caceta. Agora, Papo eu não gostei, não curti não. Juventudista. Pois é. Juventudista também é esquisito, né? Pô, eu tô enferrujadão de juventude, né? O último jogo foi em 2007. Caraca. Eu era uma criança. A coisa de coisa é louca. Pô, em 2007 eu já tava casado, mano. Não casado com a atual, né? Era casado com a outra esposa. Já tô já no segundo casamento. A gente vai vivendo e aprendendo, né, irmão? Em 2007 eu era um cria. Um pequenino cria, né? O Felipe Marcelo tá aqui enchendo a bola, parceiro. Agora eu vou fazer o meu jabá também. Vamos jogar com a bola. Sacanagem, né? Mas muito obrigado. Aqui fico feliz. Pô, ele tá falando. Boa noite, penido. Ainda hoje conversava com um colega Tricolor, que elogiou muito o seu trabalho. Muito obrigado, parceiro. Coluna do Flá tenta ser referência, né? Pra todos os outros. Inclusive, né? Isso aqui é uma questão de bastidor. Muitos canais grandes de outros times, né? Entram em contato com o Coluna do Flá, elogiando a nossa transmissão, toda a operação visual, a identidade visual do canal. O Coluna é referência. O site colunadoflá.com é o site mais visitado de um clube natural que os outros tentam copiar alguma coisa aqui ou ali. Mas a transmissão no Coluna, muitos imitam, mas poucos chegam lá, né, poeta? Ninguém chega lá. É bacana. Eu uma vez tive o prazer de ir representando o Coluna, de participar lá do Netflor. Era um Fla-Flu e tal. E lá com a rapaziada, tudo gente boa. O Netflor é uma galera muito legal e que tá fazendo transmissão agora 100% inspirada aqui no... Sim, não. Eles falaram. Falou, pô, Coluna e tal, referência pra gente e tal. E desejo sorte lá pra eles, lá pro trabalho. Acho bacana. E, pô, se o cara chegar, acho que é Rafa Penido, irmão. Tá tudo em casa. Tá lindo. E o poeta Túlio também com seu óculos tradicional. Seus óculos, né? Óculos no plural, né, Rafa? Galera, falar um pouquinho aqui da expectativa pra partida. Evidentemente, Flamengo e Juventude, jogo às 11 da matina. Esse é o vintage e o gato do poeta Túlio. O nome dele, de verdade, é Simba, por conta do Rei Leão, evidentemente. Bom, ô Túlio, o Flamengo é disparadamente a equipe do campeonato que mais cria chances claras pra gol. Mais passes decisivos, mais chances claras, mas é impressionante. O Flamengo não converte tantas vezes assim. Eu tô esperando, né, aquela goleada que se espera do Flamengo, principalmente enfrentando equipes da parte baixa da tabela. O Flamengo já pegou alguns times desses dentro de casa, né? Claro que não é o Palmeiras, né? O nosso primeiro jogo foi 1x0 e tal. Ali, meio a zero, é vitória importante, três pontos, beleza. Mas América Mineiro, caminhão de gols que o Flamengo perdeu, 2x0, ok, tudo bem, beleza. Rodrigo Muniz e Bruno Henrique fizeram os gols. Aí, Curitiba na Copa do Brasil, o Flamengo também não conseguiu aplicar uma goleada, perdeu muitas chances também, mas o Rodrigo Muniz foi brilhante, fez três gols. Contra o Bragantino, o Flamengo fez dois, mas sofreu três, né? E na última partida, um 2x1 contra o Fortaleza, onde eu volto a dizer, a gente sofreu mais do que precisava. Né? Eu não sei o que acontece no segundo tempo, né? O Flamengo, numa desatenção monstruosa, tomou o gol ali no primeiro lance do jogo, com, sei lá, com 30 segundos, não sei com quantos segundos, você chegou a marcar, né, Tuv? Foi aos 17 segundos. 17 segundos, né? Então, por que, Tuv, que o Flamengo perde tantos, tantas chances assim de gols, sendo que cria bastante, tem o controle da partida, nenhuma equipe no futebol brasileiro consegue ter o controle do jogo como o Flamengo tem, a questão da pressão pós-perda está melhorando a cada jogo, o Flamengo está conseguindo incomodar mais a saída de bola dos adversários, inclusive o goleiro do Fortaleza, deu vários presentaços que o Flamengo não soube aproveitar na última partida, então, beleza, o Flamengo está evoluindo, está indo para uma direção legal. Agora, como perde o gol, né, Túlio? É, Rafa, e é um problema que não é só dessa equipe sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, sem Isla, sem Arrascaeta, não. Mesmo contando aí com todos os jogadores, a gente tem esse problema, com Gabigol, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, o time cria, né, cria bastante, tem muitas chances, e aí eu me refiro até às chances claras de gol, não estou falando que era jogadinha, um exemplo lá, o Michael, pegou ali, cortou por dentro e finalizou, não estou nem falando isso, é uma chance clara de gol, de você estar ali, tipo, esse lance, por exemplo, até que eu estava falando aqui do Ray Kraus, do Michael, é uma chance clara de gol que ele desperdiçou, e aí a gente entra numa situação aqui, você falando do segundo tempo, o Flamengo tem, né, um histórico, nas últimas partidas, do segundo tempo, cai de qualidade, cai a intensidade, mas, por exemplo, uma coisa é você descer para o vestiário, vencendo por 2x0, aí você volta para o segundo tempo, ou 17 segundos, toma um gol, bom, você, a partida está aberta, a partida, agora, desce para o vestiário com 3x0, pô, é outra coisa, né, o esporte também tem muito do emocional, né, você, você, o próprio Bragantino, cara, a gente, cara, assim, sei lá, o Bragantino, durante o jogo todo, teve 5, 6 finalizações, ou até menos que isso, o Flamengo teve 20, 20 finalizações, e muitas dessas finalizações, chances claras de gol, que a gente não soube aproveitar, e aí o Bragantino, tem qualidade, é uma equipe coletiva que tem muita qualidade, né, bons contra-ataques, sabe atacar bem, foi, se aproveitou do Flamengo, viu, falou, e dá para vencer, o Fortaleza entrou nessa, falou, cara, é possível, os contra-ataques do Fortaleza, e é um time, assim, está falando assim, o Flamengo meteu 2x0 no primeiro tempo, não foi contra o Fortaleza, então, na volta do segundo tempo, era óbvio que o Fortaleza ia apertar um pouco mais, assim como o Bragantino, todas as outras equipes que jogam no Maracanã, no segundo tempo, geralmente o Flamengo já está na frente, aí eles vão, não é que o Flamengo se retraia, que o Flamengo queira furar a bola e tal, não é isso, mas é que o Flamengo não consegue mais manter o controle da partida, ele perde esse controle da partida, e aí o jogo fica muito favorável para as equipes adversárias, e aí além do Flamengo ter essa incompetência solar no ataque, perdendo gols inacreditáveis, mesmo criando chances, as outras equipes têm um fator da sorte, que é meio inexplicável, tipo, é um Bragantino imaginável que ele ia fazer um 3x2 ali no último minuto, além do tempo, e o Fortaleza passou perto, ou deu um susto muito grande para a galera, podendo empatar uma partida que estava na mão do Flamengo, durante o primeiro tempo todo.